Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje pra vocês mais um vídeo apologético. Nós vamos ensinar o que é e como classificar uma organização como seita. Aproveite esse conteúdo porque chegou a hora de Teologar. Olá pessoal, seja bem-vindo. Você está agora num vídeo apologético e se você não é inscrito nesse canal ainda, aproveite pra se inscrever agora, clique no botão aqui abaixo e ative também o sininho. Assim você recebe aí no teu celular as notificações dos nossos vídeos e dos nossos conteúdos quando ele sair aqui também no YouTube, tá bom? Olha, hoje nós vamos ensinar a você como identificar uma seita. Esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu já gravei. Nesse canal tem um vídeo como identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas operações matemáticas é de uma forma didática pra você identificar uma seita. Mas hoje eu quero trazer pra você aqui argumentos teológicos pra você mostrar, ó, isso aqui é uma seita, isso aqui não é uma seita. Há um problema de definição quanto a isso e hoje vai ser esclarecido aqui no canal, você vai aprender sobre isso. A nossa intenção é abrir os olhos daqueles que estão presos numa seita e também dar argumentos pra aqueles que estão andando como defensores do evangelho, da fé que foi dada uma vez aos santos. Se você tá defendendo o evangelho do Senhor, pra você ter argumento, pra você mostrar pras pessoas, olha, esse caminho não é um caminho tão verdadeiro. Esse lugar aí é uma seita pseudo-cristã. Lembrando, irmãos, que a palavra seita nem sempre teve um teor pejorativo como hoje em dia se tem. O próprio cristianismo foi chamado de seita na Bíblia Sagrada. Então, seita é um partido, é uma separação, ou seja, parece que é, mas não é. Então, houve uma separação do evangelho verdadeiro ali, houve um desvio doutrinário a ponto de ferir os pontos principais do cristianismo e inegociáveis da fé cristã. Então, se uma organização, ou um líder, ou alguém se desviar dos pontos principais do cristianismo, então é considerado uma seita, ou seja, um partido do cristianismo. E às vezes são conhecidas como seitas pseudo-cristãs. Pseudo quer dizer falso. Então, um falso cristão, uma falsa organização, tem até a aparência de uma organização verdadeira, de uma igreja verdadeira, mas na verdade não pertence ao evangelho do Senhor Jesus. O evangelho, irmãos, ele tem duas partes. Uma parte periférica, que está mais no campo da curiosidade e nas interpretações que às vezes caem em discussão entre os teólogos, mas há aquele ponto primordial do cristianismo, inegociável e essencial, que nós conhecemos como a espinha dorsal do cristianismo, que se qualquer pessoa ou instituição ferir esse ponto principal do cristianismo, então essa instituição vai ser considerada uma seita por todos os apologistas. Vamos dar um exemplo de coisas periféricas e do campo da curiosidade que não vai ferir a fé cristã. Vamos dar um exemplo aqui. Em Gênesis capítulo 6, existe lá uma passagem meio duvidosa. Os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Algumas pessoas vão interpretar assim, filhos de Deus são anjos caídos. Outros vão dizer assim, não, filhos de Deus é a linhagem piedosa de sete. Qualquer pessoa que interpretar como anjo ou como a linhagem piedosa de sete, não vai mudar em nada aquilo que nós acreditamos como fé salvadora em Jesus Cristo. Vai ser apenas uma diferença de interpretação bíblica que não vai ferir os pontos principais. Por exemplo, Pedro negou Jesus e o galo cantou. Esse galo era uma ave ou esse galo era o som de uma trombeta que tocava na troca do turno da guarda? Então, alguns vão dizer assim, não, na verdade era um galo mesmo, era uma ave. Outros vão dizer, não, o canto do galo é o ressoar de uma trombeta. Então, há duas interpretações. Mas se você interpretar como galo, ave, ou se você interpretar como o som de uma trombeta, não vai ferir em nada os pontos principais do cristianismo. O cristianismo, irmão, ele tem três pilares primordiais e inegociáveis. Esses três pilares são Bíblia Sagrada, Salvação e Trindade. Qualquer pessoa que ferir esses três pontos, ferir a Bíblia, ferir a Trindade e a Salvação, essas pessoas ou essa instituição será considerada uma seita do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Deixa eu explicar melhor pra você. Vamos por ponto por ponto. Primeiro, Bíblia Sagrada, composta por 66 livros inspirados pelo Senhor, é o cânon sagrado fechado pra que todo mundo se oriente segundo a palavra de Deus, inerrante, que não se contradiz e que é alimento espiritual pra toda a Igreja de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que aumentar esses livros, adicionar livros ou subtrair, há igrejas ou há locais que subtraem os 66 livros. Não, vamos usar só o Novo Testamento. Alguns vão dizer ao contrário, não vamos usar só o Antigo porque o Novo não é válido. Então, qualquer pessoa que subtrair vai ser considerada uma seita ou um herege. Qualquer pessoa também que adicionar, isso acontece com mais frequência, parece que não basta só os 66 livros da Bíblia. Tem que ter alguma coisa a mais junto desses 66. Ou adiciona livros apócrifos que contém heresia, ou adiciona escritos dos seus profetas, como por exemplo Charles Taze e o Russell, como por exemplo os escritos de Ellen Goldwhite, que são considerados inspirados, ainda que digam que é num grau inferior, mas é considerada a luz menor, que ilumina a luz maior, que dá luz, é aquela lente que nós interpretamos a Bíblia Sagrada e tal. Então, há uma adição ali nos escritos sagrados e inspirados por Deus. Porque ou é inspirado ou é de homem, como eu e como você, um escritor qualquer. Então, ou é inspirado e quando Deus fala Deus não erra, ou então é alguma coisa que está adicionando ali e que você vê a contradição com a própria Bíblia Sagrada. Ou adicionou o livro de Mormon, uma biblioteca maior, ou mais alguns livros doutrinários. Qualquer livro que for adicionado à Bíblia Sagrada, no mesmo pé de igualdade ou até mesmo superior à Bíblia Sagrada. Não, isso aqui é a nova revelação, isso aqui é o novo evangelho. Então, feriu a Bíblia, irmãos, essa instituição ou essa pessoa é considerada um herege e ali é uma seita pseudo-cristã. Existe o fato também de algumas igrejas não estudarem a Bíblia, mas preservam os 66, ou seja, não feriu ali os 66 livros. Eles preservam os 66, crêem que é só aquilo, não subtraem, não adiciona e não estuda. É um problema sério não estudar a palavra de Deus. Mas nem sempre isso vai caracterizar uma seita pseudo-cristã. Porque se toda a igreja que não estudasse a Bíblia fosse uma seita, então estava complicado. Porque no seu bairro aí, vamos ser sinceros, há muitas igrejas que abrem, o pastor nunca estudou, nunca leu a Bíblia inteira, nunca participou nem de uma escola bíblica, de uma doutrinação, para que ele pudesse ensinar ali um povo, e ele já está pregando a palavra. Então, isso acontece com várias congregações, com várias instituições. Não dá para classificar uma seita por uma igreja que não estuda a Bíblia, mas por um lugar que mexe com a Bíblia, adicionando, subtraindo, retirando, acoplando, aí sim, esse local é uma seita pseudo-cristã. Fora da Bíblia, temos a salvação. Quando um lugar mexe com a salvação, a ponto de fazer assim, olha, você só é salvo se você fizer parte dessa instituição. Eu gravei o vídeo passado, vou colocar aqui nos cards para você, vai aparecer aqui, você clica aqui, e você vai ver o vídeo passado, que eu falo sobre exclusivismo. Quando alguém diz assim, só aqui é que você vai ter a salvação e a vida eterna. E se você não estiver aqui, debaixo dessa cobertura, debaixo desse lugar, debaixo dessa orientação, você não tem a vida eterna. Qualquer pessoa que mexer na salvação, que é dada pela fé, não por obras, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela graça, quer dizer, eu recebi não porque eu mereço, mas porque ele morreu na cruz por mim e deu a vida ao nosso favor. E pela fé eu adquiro essa salvação. Qualquer pessoa que mexer nisso, dizer que é por obras, que é por caridade, dizer que tem que ficar participante daquela instituição, dizer que tem que guardar algum mandamento, porque se você não guardar aquele mandamento, você não tem a salvação. Então se você não guardar aquele mandamento, mas guardar o outro, então se você tem a marca da besta, e quem tem a marca da besta não tem a salvação e a vida eterna. Cuidado com esse legalismo, porque a salvação, ela foi dada a muitas pessoas, em vários lugares, em várias igrejas, em várias localidades. O Senhor se revela inclusive através da sua criação, os seus atributos invisíveis são dados a toda a humanidade de uma forma assim que nós não conhecemos. É incomunicável isso para nós, mas é uma forma muito linda que Deus se manifesta também. E Deus escolhe ir salvação e departamento de Deus. Então qualquer pessoa que mexer na salvação é uma seita. E por fim a trindade. Isso é muito importante, irmãos, porque toda a fé cristã é baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, compondo o mesmo Deus. É difícil de explicar isso para a mente humana, porque como é que vai caber três em um? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas não separadas. Três pessoas distintas, um é o Pai, um é o Filho, um é o Espírito Santo, mas se compõe um único Deus. É a triunidade de Deus. E qualquer lugar ou pessoa que ferir a trindade de Deus é considerada uma seita. Deixa eu explicar para você aqui. Há pessoas que vão deixar as três pessoas da trindade numa só. Eles são conhecidos como os unicistas. Qualquer pessoa quer dizer assim, na verdade não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é apenas um Deus que uma hora ele se mostra como Pai, uma hora se mostra como Filho, e uma hora se mostra como Espírito. Ele vai como se fosse trocando de máscara, mas é uma pessoa só. Então você reduziu ali as três pessoas da trindade, você confundiu as pessoas, isso é uma seita unicista e pseudo-cristã. Você vê o seguinte, irmãos, não dá para unificar. Como é que o Filho diz assim, eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Só ali já tem dois, né? Ou então é um espírito de confusão. O Jesus diz assim, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. O Pai fala, tudo bem meu filho, faça a minha vontade. Então, não pode ser uma pessoa só. Já mostra ali que há duas pessoas ali, pelo menos, e claro que com o Espírito, nós temos a terceira pessoa da Santa Trindade. Há também aqueles que são triteístas, ou seja, eles separam completamente as pessoas da Trindade. Um é o Deus Pai, um é o Deus Filho, e o outro é o Deus Espírito. Então são três deuses diferentes. Gente, Atanásio, no seu credo, ele diz assim, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Não confunda as pessoas, e não separe as substâncias. Ou seja, são três pessoas distintas, mas que estão coeternas, que são inseparáveis, que compõem um único Deus, tá? E tem também aqueles que são subordinacionistas, né? Eles são arianos, eles creem o seguinte, olha, na verdade tem o Deus Pai, e abaixo do Deus Pai tem o Deus Filho. O Deus Filho está abaixo, é um Deus menor. Ou seja, já está reduzindo ali, o Senhor e o de Jesus Cristo mexeram também na Trindade. Qualquer pessoa que for unicista, ou conhecido como modalismo, ou sabelianismo modal, porque veio de Sabélio, ou for triteísta, ou for subordinacionista, ou seja, mexer na Trindade é considerada uma seita pseudo-cristã, tá bom? Esses três pilares tem que ficar guardado na sua mente. se você for frequentar um lugar e você quer identificar, eu estou frequentando esse lugar, deixa eu analisar aqui, olha, vocês creem na Trindade? Não, nós não cremos. Então, você deve cair fora desse lugar. Ou você crê na Bíblia só nos 66 livros, ou tem mais, ou tem mais algum escrito? Não, só cremos esses livros. Então, se só crê na Clíndia 66, é um indício que você pode ficar ali, porque possivelmente ali é um lugar que prega o Evangelho verdadeiro. E sobre a salvação? Como é que eu recebo a salvação? Eu posso estar nessa igreja, em outro lugar também, que eu vou receber a salvação? Você pode fazer essa pergunta. Você pode dizer assim, não, só que se você sair daqui e for para outro lugar, você não tem a salvação. Terceiro lugar é uma seita pseudo-cristã, tá bom? Irmãos, tentei ensinar aqui para você, com esses três pilares, como você identificar uma seita. Eu espero que você tenha gostado também, tá? Curta a nossa página do Facebook, siga a gente lá no Instagram, está tudo como Teologar Oficial. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal e se você quer estudar, Teologar.